Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um nó de soltura rápida. Primeiro fazemos uma alça passando a corda por baixo uma da outra. Em seguida fazemos outra alça e inserimos dentro da primeira alça feita. E é isso aí, daí para soltar o nó é só puxar a ponta da corda e pronto. Se você gostou do vídeo não se esqueça daquele like e se tiver alguma dúvida deixe seu comentário. Obrigado!